A cadeira tipo 9 é concebida como devem ser as criações das empresas importantes, isto é, em plataformas digitais, através de um designer renomado que domina a técnica de componentes fundidos, que além de terem maior rigidez e qualidade, possuem formas no limite da imaginação que só os verdadeiros artistas são capazes. Já os concorrentes não têm a mesma preocupação com o design, utilizam chapas e barras de ferro, comprometendo o design e a durabilidade. Só a ferrante produz sua própria base, que além da forma inigualável, é equipada com um sistema hidráulico poderoso que suporta até 300 kg. Já os concorrentes equipam suas cadeiras com bases genéricas trazidas da Ásia, que suportam menos de 160 kg. A mesma atenção é dispensada aos apoios de pés e pernas, que também são construídos com componentes fundidos, que são mais bonitos e resistentes. Nos concorrentes, esses mesmos componentes são construídos com chapas que amassam e riscam. E, finalmente, a marca ferrante em alto relevo, que é garantia de qualidade desde 1928. E, finalmente, a marca ferro, que é a marca ferro, que é a marca ferro, que é garantia de qualidade desde 1928. Tchau, tchau.